Olá a todos, na videoaula iremos fazer o formulário Cadastro Usuários. Vamos abrir o DreamWaver. Inserir o formulário. Agora inserir uma tabela. Vamos colocar aqui oito linhas. E duas colunas. Confirmar com OK. Vamos mesclar essas duas células. Agora vamos recortar esse texto. E inserir ele na tabela. Agora aqui vai ficar o campo nome. Aqui vamos colocar o campo senha. Agora aqui abaixo vamos colocar o e-mail. Data de nascimento. Cidade. Estado. Vamos fazer um ajuste aqui. Aqui vamos colocar o e-mail. Agora vamos inserir aqui os campos de texto. Que vai servir para o usuário dilitar as informações. Vamos repetir o processo até o estado. Então vamos colocar o escolhão. O ciclo. E o autor. Agora com a tecla tab aqui vamos inserir mais uma linha Vamos mesclar essas duas células Com o botão direito sobre tabelas A opção mesclar células Vamos inserir um objeto botão Confirmar com ok Vamos fazer um pequeno ajuste Agora vamos dar um clique no campo nome E em propriedades No campo de texto vamos alterar o nome e o id para nome Agora vamos dar um clique sobre senha E alterar o nome e o id para senha E vamos repetir o processo nos outros campos Para todos ficarem identificados Isso é importante porque Na hora de gravar essas informações no nosso banco de dados É necessário essa identificação Para poder direcionar para o nosso banco de dados as informações digitadas corretamente Agora vamos salvar Vamos visualizar o código Então aqui está o código que foi criado E aqui em cima o formulário tem um action Que é onde vai ser enviado os dados Que foram preenchidos no nosso formulário Então vamos salvar como Com o objetivo de criar um novo arquivo Esse novo arquivo Esse novo arquivo vamos nomeá-lo Ele como usuário Underline gravar .zsp Então para esse arquivo vai ser enviado os dados Do nosso formulário Então vamos atualizar nosso servidor Enviar essa informação E aqui no usuário cadastro A gente já vai indicar qual A página que ele vai carregar Então vai ser essa daqui Que a gente acabou de criar agora Usuário cadastro Então agora a gente vai Atualizar aqui Vamos atualizar as informações Aqui do usuário gravar Vamos apagar esses dados E aqui a gente vai colocar A identificação Para confirmar que O usuário foi gravado com sucesso Então o que vai acontecer Você vai preencher os dados no formulário E ele vai ter que aparecer O usuário gravar Então vamos atualizar o servidor Enviar essas informações Para o nosso servidor E agora vamos abrir o navegador E fazer um teste Novo Aqui é o nosso formulário Vamos testar ele Apertando Vamos editar um nome aqui Vamos enviar essa informação Como você pode ver Ele não está aparecendo Usuário gravar Ele está carregando a mesma página Então vamos ver o que está acontecendo Aqui no Dreamwave O erro está aqui Não é usuário cadastro É usuário gravar Então a gente vai alterar aqui Vamos confirmar E agora vamos atualizar Nosso servidor E fazer um novo teste Ok Vamos refazer o teste Vamos visitar uma informação E enviar aqui Agora deu certo Apareceu o usuário gravar Então os dados vão ser enviados Para essa nova página Agora vamos no código do usuário cadastro Aqui as informações do formulário Vão ter que vir para o usuário gravar Vamos aqui em usuário gravar Aqui vai ter que ser exibido O que foi digitado no formulário cadastro Para isso devemos inserir um código Este código ele vai Apresentar na tela A informação digitada no campo Então aqui o primeiro campo a ser exibido Vai ser o nome Então tudo que for digitado lá no formulário cadastro Ele vai ser carregado no usuário gravar E vai ser exibido Então a primeira linha aqui vai exibir O que foi digitado no campo nome E agora vamos repetir o processo Nesta segunda linha aqui Vai aparecer O que vai ser digitado no campo senha E agora vamos fazer Para todos os campos Vamos ver Agora vamos atualizar nosso servidor. Vamos lá no navegador, vamos recarregar a página, apertar o botão novo e vamos fazer um teste, para ver se o que a gente digita aqui no novo cadastro vai aparecer na nova página usuário gravar, então vamos preencher os dados aqui e agora vamos apertar o botão enviar, aqui vocês podem ver que apareceu a maioria das informações, mas no entanto aqui uma das informações não deu certo, então parece ser que cidade que não deu certo, que é o penúltimo campo, vamos lá no DreamWaver e verificar o que está errado, o erro está aqui ó, porque não existe o parâmetro bairro, só existe e estado. Vamos atualizar o servidor e agora vamos abrir o navegador, apertar enviar aqui, ok, agora todos os campos estão corretos, vamos fazer um novo teste, está tudo funcionando. Obrigado a todos, até o próximo vídeo.